Eu gostaria de parabenizar os servidores públicos pelo seu dia, mas sei que, mais do que elogios, os servidores querem ser valorizados. Na Prefeitura, ao mesmo tempo em que modernizaremos a gestão, teremos uma política de valorização salarial, qualificação continuada, prevenção na saúde e premiaremos as boas condutas e abriremos concursos. Quando fui secretário de Segurança, pagamos o melhor salário do país e levamos adiante o plano de cargos e cargos. Juntos, faremos a Campo Grande e a gente merece!